Bora, OBS, agora vai dar bom já, a gente tem que dar mais um buiazinho pra fechar com chave de ouro, porra, foi muito ruimzinho pro meu gosto Gastei tudo que eu tinha no início do jogo Não sei se eu caí nessa plataforma aberta quem pega essa arma, é muito arriscado aqui, viado Esse aí fica muito expor, mas arma de rush em um capa 2 é... Mano Bom assim, quando já enguiça logo no início Vai pegando os lootzinhos agora com calma Boa, quer o margente? Eu não vi, mano Quem é margente? Eu não vi se tinha margente, mano Como caindo na loucura No ruchadão seco Alguém viu aí do chat, mas que é mais alguém? Vou comprar esse aqui que eu descubro Tá bem aqui do ladinho Tá na atividade, que já já ele vem, ó Aqui na parte de baixo da cidade Já já um boteco desse só pra me pegar Um gelinho a mais pra ir mais frio Já chegou, inclusive O cara é ruchador, tá? Ó Já tá aqui comigo Desceu, desistiu Mano, ele tomou muito peito Na verdade eu pensei Eu vou cair meu FPS Tanto peito que eu dei nele Acho que ele nem tinha visto o mapa, mano Ele não ia subir isso aqui e tudo ia descer, não Acho que ele só meteu o louco Beijo Tchau Cadê ele? Casa de madeira Ó que boteco desgraçado, chat Oi, amigão Um amigo, amigo, chat Mataram o meu cara, chat Tô bolado Mataram o indivíduo, chat Isso não se faz Agora eu tô irritado Matar todo mundo Eles mataram o meu cara, tá ligado? Você mandou ela correr? Caralho Boteco é foda Que não sai correndo Assim é até difícil achar A peste Vou voltar Que talvez esteja até luteando o cara que eu matei O cara tomou 30, a cabeça falou Corre que é o Serol Corre, 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 corre Que é o Serol Cruzeiro voltou Mano, rachei Serol tá um lixo, mano Já foi bom Já foi bom Então sai, cara Eu tô um lixo Já foi bom Por que você fica aí olhando? Não vai melhorar do nada Não vai olhar assim Agora ficou bom de novo Tá ligado? O que está ruim vai sempre piorar, mano Não pode ter essa esperança falsa Eu vi essa mulher aqui, cara Olha a desgraça do boceto Errei Já salvou Você já salvou? Ei, mano Chegou a tempo, hein Chegou rápido Chegou bem Chegou bem Ele só foi mal compreendido Tá ligado? Mas ele chegou bem Não foi aquela Entrada mestre Tá ligado? Que o porra Todo mundo aplaude Não sei o que Mas Acabou E veio Tentou Buscou o jogo Deu mole Poxa Tem gente aqui ainda Não sei o que Double Vector, Double Vector Você não fica se esponhando pra pegar os outros na loucura, não Vem Double Vector, Double Vector Ai, ai, ai Onde tá essa lenda agora aqui? Essa tá embaixo no túnel? Agora, gente Onde acha? Meu Deus, como que eu vou achar esse cara? Ele deve estar em cima dessas plataformas Vou subir o morro Vê se eu acho ele em cima do morro aqui Olha ele lá Olha que desgraça Vou te dar um pouco o peito, velho Aí é foda Aí é foda, gente Valeu, meu parceiro Davi Santos pelo membro Offline FF pelo membro também O Leandro Cooper, brigadão, meu parceirinho Geral fortalecendo a live aí sempre Agora eu vou deixar ele lá sangrante Olha lá Olha lá a lenda Olha lá essa lenda Um vagabundo Vou comprar um mata-boteco Vou comprar um mata-boteco Quando a gente meter o pé Um vagabundo desse, gente Como é que joga o cara, mano? Fica escondido ali em cima, mano Rezando pra ninguém achar ele, pô Tá de sacanagem Por isso que não mata ninguém, pô Tem que rushar, mano Mesmo com medo, você vai E vê o que dá, tá ligado? Tá, mais um mata-boteco Oito kills A partida é promissor Ah, mano, afunda assim, não Pô, eu pulei na moral Afundou, mano Tá, catu lixa Ali naquela 300 metros de catu Bom 200 metros 100 metros Ele já avançou bastante Tá de carro Meteu o pé de carro, chat Pô, o Rodrigo Oxe, ele tá voltando Ele tá voltando? Voltou, tá dois Ele tá aqui na torre O amigo dele lá atrás, ó Vai salvar Desesperou, né? Acho que ia botar botando Ele achou que ia botar botando chat nele Ué Pô, me macetou Valeu que me macetou, chat Rapaz, uma boa Esse cara Jogou bem Jogou bem, jogou bem mesmo É Não é zoeira, não Ele morreu, Thalemar Jogou bem Ele foi chato de matar Ele se posicionou Veio direitinho Pá Ué, por que ele conseguiu pegar o silenciador? Alguém me explica? Alguém me explica Ué, ué Não tô entendendo Não consigo botar o silenciador, chat Ah, caiu, mano Caiu, mano Valeu, meu parceiro Heroizinho, mano Mandou um membrozão pra gente O Rubenilson Oliveira Meu parceiro Isaac Macedo E O Aslan Hernandes Obrigado aí, geral Que mandou membrinho na live aí, chat É nóis, hein Ativou a caberia no nome A lenda Isso, acho mais alguém dando um molezinho aqui Tamo com 11 kills 21 vivos ainda Tem bastante jogo pela frente 11 gelo também Tá bem, mano Acho que essa parte daqui Ela tá favorável pra caramba pra gente Não pode cair Porque deu uma caidinha aí, mano Você vira a caidinha aqui? Deu, chat? Eu nem repararam Vou ocupar o mata-boteco Pra rushar em mais alguém Delay Estaram aqui já Eu não mato amigo não, chat Foi mal Foi mal, foi mal Foi mal Tirei achando que era o inimigo Eu nunca mais dou chance Entenda chance como que você quiser Mas eu nunca mais dou chance De se aproximar Eu nunca mais Dou Mano Ai, mano Ai, mano Tirei achando que ele foi E aí Tirei achando que ele foi Tirei achando que ele foi